Oi, gente! Estou passando aqui para contar uma novidade para vocês. Na verdade, é uma novidade e um convite. Por quê? No dia 2, 3, 4 e 5 de outubro, ou seja, de segunda à quinta-feira, na primeira semana de outubro, vai acontecer aqui no YouTube a Jornada das Delícias Veganas. Vai ser uma imersão, um mergulho na confeitaria vegana, comigo, 100% online, ao vivo e gratuito. Vão ser quatro dias, muito conteúdo. A gente vai falar dos fundamentos básicos da confeitaria vegana, a gente vai falar de função de ingredientes, substituição de ingredientes, como criar e adaptar as suas receitas, como fazer um cookie vegano perfeito. A gente vai falar também de algo que vocês gostam muito, que é da minha metodologia que eu criei para fazer folhados veganos, os croissants veganos. Vão ser, assim, quatro dias incríveis. Mas essa jornada, ela não vai ser pública e aberta aqui no YouTube. Você precisa se inscrever para receber os links de acesso, porque os vídeos, eles vão estar no modo não listado. Então, aqui na minha descrição do vídeo, você vai encontrar um link para um site. Só você entra lá, coloca o seu nome, o seu e-mail e entre também no nosso grupo do WhatsApp, porque lá você vai receber sempre os lembretes das jornadas. É 100% online, ao vivo e gratuito, tá? É só você participar. E essa jornada antecede a abertura da próxima turma da Academia da Mucinha. Então, a gente vai ter esses quatro encontros ao vivo e no dia 5 eu vou abrir as inscrições para a próxima turma da Academia da Mucinha. Então, a jornada é uma ótima, uma excelente oportunidade de você conhecer um pouco mais da minha didática, da minha metodologia, sentir um pouco do gostinho de como é ser minha aluna num ambiente mais próximo, como é ser minha aluna lá na academia, ter esse acompanhamento comigo, entender melhor de que forma a gente consegue ter mais autonomia na cozinha, fazendo delícias incríveis, veganas, inclusivas, adaptando as receitas para os ingredientes, contando com os ingredientes que você tem na sua cozinha. Então, vão ser quatro dias incríveis. Eu nunca fiz algo assim antes, é algo que eu sempre quis fazer, é um formato que eu sempre quis fazer. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa de estar vindo aqui compartilhar com vocês e te convidar. Então, ó, link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Jornada das Delícias Veganas de 2 a 5 de outubro vai acontecer sempre às 19 horas aqui no YouTube. Lembrando, online, ao vivaço, ao vivaço e gratuito, tá bom? E aí, no dia 5, eu abro as inscrições para a Academia da Mocinha. Te espero lá, não só aqui no site, mas também no nosso grupo do WhatsApp, porque eu sempre também vou estar por lá para te mandar lembrete, notificações e recadinhos, certo? Um beijo e a gente se vê na jornada. E aqui no canal também, sempre. Tchau.